Olá amigo internauta, o Notático desta semana vai falar do jogo que promete agitar a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo recebe o Grêmio no Engenhão e a grande atração da partida é a estreia do holandês Seedorf pelo Clube Carioca. Uma contratação bastante badalada, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. O Brasil repercutiu mundialmente e o Seedorf finalmente vai estrear com a camisa do Botafogo. Por isso a expectativa de um grande público no Engenhão no próximo domingo. E o Grêmio também vem num ótimo momento no Campeonato Brasileiro, vem de vitória em casa, está no G4. Ou seja, é a promessa aí de um grande jogo. A gente com a ajuda aqui do Tactical Pad vai tentar aí um pouquinho decifrar o que o Osvaldo de Oliveira e o Vanderlei Luxemburgo armaram para essa partida. Vamos aqui então começando pelo Botafogo. O time não tem muitas mudanças em relação à partida contra o Santos no meio de semana. Apenas uma dúvida, duas na verdade, que o técnico Osvaldo de Oliveira possui. Vamos começar aqui pela defesa. Nenhum tipo de mudança. Aquele time que o torcedor do Botafogo já se acostumou. Jefferson no gol. Na lateral, Lucas. A dupla de zaga formada por Antônio Carlos e Fábio Ferreira. E na lateral esquerda, o Márcio Azevedo. No meio de campo, o Lucas Zem é mantido, já que o Marcelo Matos continua fora. O Renato é importante ali na ligação entre o meio e o ataque. E aí aquela trinca ofensiva armada pelo Osvaldo de Oliveira. O Sidorfer titular absoluto é o Camisa 10. A dúvida é quem vai sair para a entrada dele. Eu estou apostando que é o Felipe Gabriel. O jogador que estava machucado. Até atuou contra o Santos. Mas na minha opinião, ele que vai ser a escolha do Osvaldo. Com isso, o Andrezinho, que jogava mais centralizado, vai cair um pouco mais aqui por esse lado esquerdo. Não impedindo que faça um revezamento com o Sidorfer. O Sidorfer caia para o lado esquerdo. Enfim, o Sidorfer tem uma liberdade, mas deve ser um jogador mais centralizado. E no lado direito, o Vitor Júnior, usando da sua velocidade, da sua rapidez, para tentar municiar o atacante, a referência. Que pode ser o Elkson. O Elkson, que foi desfalque contra o Santos. Treinou, pode ser, se for liberado de fato pelo departamento médico, vai para o jogo e vai ser o atacante. Se ele não for liberado, aí vai jogar o Rafael Marques, que estreou na última quarta-feira. E aí o Elkson vai ser sacado. A gente vai acompanhar agora um pouquinho dos lances do Sidorfer na época do Milan, o último clube do holandês. E aí você vai ter um pouquinho do aperitivo do que ele pode apresentar aqui no Botafogo. O Sidorfer tem como principal característica a organização e a assistência. Ou seja, ele vai deixar sua marca? Vai. Mas a principal preocupação dele, e é isso que o Osvaldo vai tentar passar, é a organização do time. É ele poder municiar o Elkson, é ele poder dar um passe para o Vitor Júnior, tentar fazer sua finalização, ou até mesmo servir um companheiro. Então esse vai ser o papel do Sidorfer, e é isso que a torcida do Botafogo espera. O lado do Grêmio. O Grêmio começou um pouquinho em regular o campeonato, parece que encontrou sua melhor formação, contratou jogadores importantes. E a gente vai dar uma olhada no que esse convidado quer estragar a festa do anfitrião. Mas vamos ver como é que o Vanderlei Luxemburgo planeja isso. No gol, o Marcelo Grô. Na lateral direita, o Tônia. A dupla de zaga formada pelo Gilberto Silva e pelo Erlein. E o Pará é o lateral esquerdo. No meio de campo, o Fernando é o primeiro homem, o Souza aí fazendo muito bem o papel de segundo homem. E aí um duelo interessante, né? O Elano, fazendo sua segunda partida pelo Grêmio, vai ter aí um encontro com o Renato. Eles foram companheiros de Santos durante muito tempo. Então aí vai ter um duelo legal, vai ter um encontro legal. No Engenhão, o Elano, que jogou muito bem na sua estreia. E a tendência é que ele continue mantendo o ritmo. E o Zé Roberto também, que cada vez mais vai adquirindo aí em trozamento com o Grêmio. Na quarta-feira, na vitória sobre o esporte, teve uma atuação muito interessante. Ele vai ser também o principal organizador. Outro duelo importante, né? O Zé Roberto contra o Sidor. Jogadores que já se cruzaram na Europa, em jogos de Brasil contra a Holanda. Então é um duelo bastante interessante. Dois bons camisas, dez. No ataque, o Kleber é a única ausência. Ele que está suspenso, mas isso não é problema. Já que o Leandro foi a principal peça no triunfo sobre o time pernambucano. E o Marcelo Moreno também, que vem em uma ótima fase. A gente vai, inclusive, falando do Leandro, substituto do Kleber. A gente vai acompanhar o terceiro gol da vitória sobre o esporte. Uma bela troca de passes com a participação de grande parte de jogadores ofensivos. O Zé Roberto, uma verdadeira linha de passe, que vai contar aí com a conclusão do Leandro. E aí, matando a partida. Bom, não vou ficar aqui em cima do muro. Eu acho que, diante de tanta empolgação, um jogo que parece ser... E que promete ser muito equilibrado, eu vou apostar numa vitória apertada do Botafogo. Dois a um. E eu acho que o Sidor vai deixar um dele para a alegria da torcida alvinegra. Se eu vou estar certo ou não, domingo às seis e meia, a gente começa a ver, a desvendar se esse palpite está certo e o que vai acontecer nessa partida. O Notático fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!